De volta amanhã Sagres aqui na Sagres setecentos e trinta. Comigo Rubem Salomão com a Jéssica Dias e com o Sileide Alves a partir de agora pra conversar ao vivo em áudio e vídeo com o candidato do PSD, a Prefeitura de Goiânia, senador Vanderlan Cardoso. Candidato, obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Bom dia! O senhor tá sem som, senador. E eu juro que não fui eu que tirei. Deixa eu ver. É, tá sem som. Isso. Bom dia! Bom dia, Rubens. Bom dia, Sileide. Bom dia aos ouvintes da Rádio Sagres. É um prazer enorme estar falando com vocês. Senador, qual é a avaliação que o senhor faz com as coisas definidas? Digo definidas apesar de algumas mudanças nessa quinta-feira, mesmo no dia seguinte ao fim das convenções, mas no sentido do senhor, praticamente definido, o que houve de novidade ontem foi a definição de um apoio do PTB. Mas qual é a perspectiva que o senhor tem para essa disputa eleitoral, sem ir zezende, tendo pelo menos a princípio, com principais adversários, Adriana Costa do PT e o Maguito Vilela do MDB? Vanderlan? Ô Rubens, eu sempre encarei toda campanha, toda eleição com muita seriedade, respeitando todos os candidatos. Nós vimos aí, em muitas eleições, candidatos que às vezes estava um percentual muito baixo e acaba ganhando as eleições, inclusive nessas últimas. Então, eu vou continuar fazendo campanha, apresentando propostas ao eleitor, não vai ser diferente nessa eleição. Francisco Júnior vai elaborar o nosso plano de governo, vamos estar ouvindo aí a sociedade em geral, para que esse plano de governo seja aperfeiçoado. Então, fechamos ontem aí com sete partidos, vamos ter aí um bom tempo de TV para apresentar as nossas propostas, vamos usar bastante as redes sociais, já que em respeito aí às leis, nós temos que fazer reuniões, mas reuniões pequenas, sem grandes aglomerações. O senhor, como pré-candidato, principalmente até antes do anúncio de aposentadoria de Iris Exende, e como senador também, mas desde que se colocou como pré-candidato lá atrás, sempre teve discurso, falas de críticas à atual gestão de Iris Exende. Inclusive, em entrevistas aqui à Saga, o senhor fez várias críticas à gestão de Iris Exende. Isso vai mudar? O senhor não vai fazer mais críticas à Iris? O discurso agora é de continuidade da gestão de Iris, Vanderlan? Não, o primeiro que eu não fiz esse discurso de continuidade. O que eu disse é que nós vamos respeitar a todos aqueles que fizeram por Goiânia, inclusive Iris Exende e Machado, e fez muito por Goiânia. Agora, nós precisamos avançar, e é o que nós vamos apresentar no nosso plano de governo. E eu gosto de pontuar, eu não preciso ficar concordando com tudo o que aquilo é apresentado. As vezes que estive aí com vocês, ou direto aí, ou por entrevista aqui, por esse meio, eu pontuei, e uma das coisas que eu pontuei, que fui perguntado, foi sobre o último empréstimo. Agora, se eu for um político que tiver que concordar com tudo que aqueles, que os administradores fazem, tanto estadual como federal ou municipal, com certeza eu não teria o respeito de ninguém. Eu não preciso estar concordando ou ficar repetindo tudo que a pessoa fala para dizer que ele é um bom administrador, ou que ele é isso ou que é aquilo. Então, com relação específica ao prefeito Iris Exende, eu sempre tive um respeito muito grande com ele. Disputei três eleições com ele, e uma delas apoiei ele no segundo turno. Mas sempre houve esse respeito. Mas eu sempre também pontuei, inclusive na eleição de 2016, o que eu concordava e o que eu não concordava, e apresentei minhas propostas para que o eleitor faça essa avaliação. Então, há esse respeito. Não fiz esse discurso de continuidade. O que eu disse é que quero pegar o bastão, sendo eleito, e eu vou pegar o bastão do prefeito Iris Exende Machado, e nós vamos avançar. Muitas obras que estão sendo feitas em Goiânia, se não terminar até o final da gestão, essa continuidade dessas obras, o termo dessas obras, vai ter sim. Candidato, o que o senhor considera de equívoco nesta gestão de Iris Exende? Olha, em 2016, Sileide, eu tive a oportunidade de apresentar alguns projetos para a nossa capital, principalmente as regionais que nós apresentamos, os polos de desenvolvimento. Quando eu falo de regionais, não é cabide de emprego, resolver o problema mais na região e, com isso, diminuir os custos da administração. Você, quando você poda a árvore na região noroeste, você tem os caminhões trazendo esses galhos, aqui para a próxima, aqui na saída da GO 020. Então, isso é muito longo. Então, nós fazendo essas regionais, tendo a administração regional, você vai poder atender melhor. Mas, cada um tem sua forma de administrar. Inclusive, o prefeito Iris Exende Machado, em sua campanha em 2016, também apresentou o projeto das regionais. Acho que não deu tempo de realizá-lo. Também os polos de desenvolvimento. Goiânia precisa ter esses polos de desenvolvimento. E nós vamos dar prioridade para ele, como eu dei também, para esses polos, como eu dei também no plano de governo de 2016. Precisamos desenvolver as regiões, firmando as pessoas nessas regiões, de acordo com a vocação delas, como calçado, confecções, artesanato. Apresentamos um projeto que eu considero inovador e que precisa ser feito para a nossa capital, que é o Polo Tecnológico de Samambaia. O prefeito Iris Exende, como o senhor lembrou, na campanha dele, ele chegou a aderir a esse debate. O senhor que levantou o debate na eleição de criação dessas chamadas subprefeituras, ele concordou, disse que faria, não fez. E não fez não foi porque ele não esqueceu, não fez porque não quis, certamente. E um dos motivos que a gente sabe, ouviu falar na época, é porque a Câmara estava querendo ter o controle, os vereadores queriam ter o controle dessas subprefeituras e que poderia torná-las espaços de ação política, de vereador nos municípios. Foi um equívoco do prefeito? Olha, essa questão de criar órgãos e ter gerência da classe política, ou se os vereadores, ou algum liderança, ou presidente de partido querer comandar, por exemplo, uma regional, depende muito do administrador. Eu criei três regionais no município que eu administrei e não houve essa ingerência política, até mesmo que o vereador, ele sabe, quando se cria uma regional na base dele, ele vai ser beneficiado, porque os serviços que a comunidade precisa vai chegar mais rápido. E um bom vereador, ele vai ouvir a comunidade e vai fazer, vai levar essa demanda para a regional. Então, eu não vejo essa dificuldade em se montar uma regional de forma alguma, Silêncio. A ingerência política, às vezes, pode até ter um presidente de partido ou um vereador querendo comandar ou um posto de saúde ou uma feira ou alguma coisa nesse sentido. Mas, na administração, tem os cargos que são políticos, que aí é só um político que desenvolve. E tem os cargos técnicos. Não queira colocar um político num cargo técnico que precisa, às vezes, de agir com austeridade e também não queira colocar um quadro técnico numa ação que ela é mais política. Nós temos que saber dosar isso. E eu já tive essa experiência de ser prefeito e tive as condições e soube dosar bem isso. E os políticos entenderam do município. Eu tenho certeza que a classe política aqui de Goiânia já amadureceu bastante sabendo que Goiânia é uma metrópole, não pode ser gerido com essas interferências. Bom, o senhor falou aí sobre faria diferente, o senhor citou o caso das subprefeituras. O que mais? O senhor criticou, como o Rubens lembrou, a questão do empréstimo de 750 milhões da Caixa Econômica Federal. O senhor acha que os juros foram juros de agiota? Foi como o senhor se referiu lá atrás. O senhor faria o quê no caso desse empréstimo? Já está assinado, me parece que não tem como desistir do empréstimo, né? Já foi feito. E o que que... Sim. Desculpa, eu interrompi. Eu pensei que você já tinha terminado. Pode concluir a sua pergunta. Não, a minha pergunta é exatamente essa. O que o senhor faria no caso do empréstimo e o que, em outros aspectos, né? O senhor também, além das subprefeituras, o senhor pretende mudar? Sileide, eu procurei entender bastante esse empréstimo, já que é uma área que eu gosto e atuo. Conversei com o ex-secretário Alessandro para que ele me explicasse, para que eu entendesse melhor como foi feito o empréstimo. E a explicação dele foi simples. Ele disse que, quando foi pleiteado o empréstimo, a Selic, ela estava num ponto ainda mais alto. A Selic, ela baixou muito no nosso país, os juros baixou muito. E quando foi aprovado o empréstimo para sair esse empréstimo, a Caixa Econômica Federal, quando eu digo que a Caixa Econômica Federal, e eu tenho debatido isso em Brasília, inclusive renegociando juros das Santas Casas, as entidades filantrópicas, como foi o caso de Goiânia, como foi o caso de Anápolis. E eu disse para o próprio presidente da Caixa, que deixou de ser um banco social e hoje virou um banco que pratica juros praticamente de agiota. Esse foi o termo que eu disse. Então, quando saiu o recurso, estava num juro muito alto. E o que ele me disse é que a intenção é de que renegociar ou com outros bancos para que compre essa dívida num juro mais baixo, que eu achei interessante, já que precisava desses recursos. Cada um tem uma forma de administrar. Eu não... Se fosse, no meu caso, por exemplo, eu procuraria não assinar e renegociar novamente esses juros, já que baixou muito. Então, foi nesse sentido que eu falei. No próximo ano, que começa o pagamento entre principal e juros, Cileide, nós, sendo eleitos, nós vamos procurar uma outra instituição ou até mesmo a Caixa Econômica Federal para que ela coloque os juros, pelo menos juros de mercado, não um juro que foi cobrado quando estava aí uma Selic muito alta inviabilizando aí hoje pegar um montante de recursos como esse e pagar um juro como esse. sendo que hoje tem bancos que não seja como a Caixa Econômica Federal, entre aspas, que é um banco social, que tem um juro bem mais baixo do que ela está praticando para as prefeituras, para os governos. É possível fazer portabilidade do empréstimo e é isso que o senhor está pensando? Faria? Sim. Se você tem qualquer órgão, uma empresa ou qualquer órgão público, se tem uma dívida e aquele banco não quer renegociar, você vai com outro banco, negocia com outro banco, pega o recurso e quita a dívida e você vai pagar um juro mais baixo. Que eu acredito que é isso que o ex-secretário Alisson pretendia fazer com a doença do prefeito Iris já no próximo ano. Bom, com relação ainda à Iris Resende, a visita que o senhor, o Wilder, Moraes e o governador Ronaldo Caiato fizeram ao prefeito no início da semana teve qual objetivo? Vocês querem, foram só fazer uma visita de cortesia, início de campanha ou vocês querem ser conhecidos como um candidato também de continuidade, um candidato do prefeito Iris Resende? Silêncio, nós não precisamos disso ou de chegar e olha, aqui nós vamos pegar carona nisso ou naquilo. O prefeito Iris Resende, ele foi bem claro quando ele desistiu ou aposentou na fala dele que não iria mais ser candidato e nesses 62 anos de vida pública ele já tinha contribuído muito, mas que ele queria ser conselheiro político daqueles que o procurassem. então foi eu, o governador e o Wilder nós fomos conversar com ele logo que foi decidida a chapa fomos conversar com ele e até mesmo um gesto devido à amizade que tenho com ele e com a família é um gesto Silêncio de a importância de dizer pela importância que ele tem na política goiana e o reconhecimento que nós temos ao trabalho dele posso até discordar em alguns pontos mas esse respeito ele há eu sempre tive eu disputei como eu disse se lê de três eleições contra o prefeito Iris em três campanhas duas para o governo e uma para a prefeitura uma das primeiras visitas que eu fiz logo após a campanha de 2016 foi ao prefeito Iris como senador fui lá várias vezes comunicar a ele recursos para a Goiânia colocar à disposição o mandato o nosso mandato a ele a sua equipe sempre que procurado à disposição para a Goiânia Silêncio para você ter uma ideia entre a prefeitura as entidades filantrópicas foram mais de 16 milhões de reais que nós colocamos então nada mais justo do que ir lá dizer para ele olha está aqui essa é a chapa e conversar com ele não pedir apoio para o prefeito a única coisa que nós pedimos ali e aí eu pedi é que alguma dúvida que nós tivéssemos se a minha equipe tivesse com relação alguns números alguns números que nós pudéssemos pegar da prefeitura e foi colocada à disposição como ele vai colocar eu tenho certeza qualquer candidato que procurar o prefeito precisando de números de dados porque ele mesmo disse olha a prefeitura ela não tem hoje as contas estão em dia os fornecedores todo o débito o déficit que tinha nós pagamos as dívidas tem superávit quem ganhar aqui a prefeitura quem foi eleito vai receber uma prefeitura enxuta então isso é uma conversa de pessoas que se respeitam Sileide e não pode ser levado por outro lado não pode eu acho que falhou muito alguns que às vezes queriam ter essa oportunidade de ir com ele talvez não teve coragem ou ficou com receio de não ter ido eu não tenho porquê não ir com o prefeito eles eu não tenho porquê deixar de conversar com o prefeito Uriza Zé Zende você que acompanhou as duas campanhas para o governo a campanha que foi em Goiânia Sileide nós apresentamos propostas nós não fomos para o lado pessoal a história de Uriza Zende Machado não precisa ninguém ficar contando falando ou querendo puxar para si é o legado do Uriza o legado dele é dele a história dele é dele ninguém rouba isso ninguém tira isso dele como eu disse eu posso discordar de algumas ações de alguns projetos até mas eu não posso discordar Sileide que Goiânia tem obras tem muita coisa acontecendo em Goiânia que o prefeito a administração dele sempre foi uma administração que não é envolvida em escândalos ele saiu da vida pública como ele disse Sileide ele saiu de cabeça erguida não que tiraram ele da vida pública com escândalos escândalo de corrupção como tem muitos aí que são envolvidos então Sileide esse respeito há e eu pretendo durante a caminhada se tiver oportunidade de fazer mais visitas ao prefeito se ele me receber se ele me receber senador o senhor vai disputar agora sua terceira eleição com apoio do Palácio das Esmeraldas o senhor disputou para governador em 2010 com apoio do governador Alcides disputou para a prefeitura de Goiânia em 2016 com apoio do governador Marconi Perillo e agora disputa a prefeitura de Goiânia com apoio do governador Ronaldo Caiado até das outras duas o senhor não ganhou do que que o senhor acha que vai ser diferente agora Sileide eu sou um otimista acredito em tudo que faço você vê o apoio do governador Ronaldo Caiado agora ele foi disputado foi disputado pelo candidato do MDB aliás os últimos dias foi o que ficou na imprensa foi disputado por muitas pessoas eu tenho um plano de governo e defendo aliás nós estamos elaborando mas tem tem propostas do meu plano de governo Sileide que se não tiver anuência anuência do governo do estado do governador da equipe dele eu vou estar enganando o eleitor por exemplo Sileide as regionais aliás os polos desenvolvimento de Goiânia é com incentivos diferenciados por alguns anos para que as empresas instalem ali para o pequeno médio até mesmo o grande investidor que ele anime investir se eu tiver apresentando isso sem ter uma concordância com o governo do estado e o governo estando nesse projeto Sileide eu vou estar enganando então vários dos nossos projetos para o desenvolvimento de Goiânia eu dependo da anuência do governo do estado o governador Ronaldo Caiado ele se colocou e lutou muito para que essa aliança ela fosse concretizada vocês acompanharam porque que houve uma simpatia pela nossa candidatura e não da candidatura do MDB que abriu mão até mesmo do projeto de 2022 que eles tinham foi porque acreditou nas nossas propostas da forma que a gente faz política eu nunca entrei em pessoal eu nunca saí dizendo isso ou aquilo desse governante ou daquele respeito todos os partidos todos Sileide e todas as propostas e todos os candidatos sempre respeitei nunca tratei ninguém com indiferença Sileide então se eu conquistei esse apoio do governador se eu conquistei o apoio do Zacarias que eram tinha um nome muito bem lembrado e bem pontuado do eu de tantas outras pessoas que abriram mão até para vir estar nos ajudando é porque tem confiança Sileide no que a gente fala nos compromissos quando é feito eu não quero chegar aqui em Goiânia apresentar propostas em algumas regiões e a coisa maravilhosa e depois chegar lá e falar não mas espera aí isso aqui não tem concordância em hipótese alguma quando eu saí em 2016 todas as propostas que eu apresentei que precisava do governo do estado na área da saúde nos pós-desenvolvimento todas aquelas propostas que eu apresentei se ele tinha a concordância do ex-governador Marconi e está ajudando a viabilizar Goiânia não precisa ficar aos frutos que o prefeito está colhendo nessa parceria com o governo do estado e se não fosse isso no momento de pandemia um momento difícil que passa o país como é que estaria as duas administrações Sileide Senador se o senhor ganhar a eleição para prefeito de Goiânia o senhor vai renunciar a seis anos de mandato de senador e é isso é muito quer dizer o senhor acabou de se comprometer com o eleitor ganhou para ser senador por oito anos e já disputa uma outra eleição e vai abrir mão de seis anos de mandato como é que o eleitor vai poder confiar que em 2022 o senhor não vai renunciar ao mandato de prefeito para ser candidato a governador que eu sei que é o seu projeto Sileide o que me animou muito a disputar essas eleições é quando você faz qualquer pesquisa mais aprofundada meu nome é muito bem lembrado a prefeito de Goiânia pela população de Goiânia mas veja bem Sileide eu cheguei no Senado eu cheguei no Senado e ali Sileide eu fui trabalhar para trazer recursos conseguimos implantar no estado de Goiás Sileide a Codevasso que hoje foi estendida para todo o estado de Goiás e já está colhendo os frutos a implantação e efetivação da Codevasso no estado de Goiás levando benefícios para o oeste para o nordeste as regiões menos populosas milhões e milhões de recursos na área de saúde máquinas equipamentos Sileide foram mais de 200 milhões de reais do ano passado para cá coisa que às vezes ia mais de 8 ou 10 anos para ser realizado agora sabe o que me dá essa segurança Sileide de vir para uma candidatura é um suplente que eu tenho Sileide é um suplente que não ficou fazendo de conta e esperando o titular sair que não foi negociado nem nada disso e tem me acompanhado nesses quase dois anos nas ações nos projetos projeto de piscicultura projeto da bacia leiteira projeto de apicultura dos arranjos produtivos locais Pedro tem estado comigo discutindo uma experiência que ele tem como ex-deputado federal que aliás que ao chegar ao senado federal essa experiência foi que me deu base e me ajudou para que até mesmo eu chegasse ali e desse resultados imediatos Sileide então a experiência que eu estou tendo no senado federal como presidente ex-presidente que eu fui de uma comissão de uma das mais importantes aprovando projetos que estavam parados no nosso país Sileide agora todos sabem Sileide que eu gosto de fazer pegar as obras trabalhar para melhorar a vida das pessoas na saúde na educação na ação social então o executivo o executivo dá essas condições para nós de fazermos esse trabalho então Sileide não é deixar esses seis anos Sileide como você falou na mão de qualquer um para exercer os outros seis meses nós estamos falando aqui do senador eu sempre chamei ele de senador porque é meu suplente ex-deputado Pedro Chaves que é referência de político sério honesto comprometido no nosso estado de Goiás de Goiás Sileide Rubens senador Vanderlan Cardoso candidato do PSD à prefeitura de Goiânia senador o que está acontecendo agora com essa aliança do senhor com o Caiado é uma correção de rota lá de 2014 estava rememorando aqui que em outubro foi outubro de 2013 quando saiu aquela declaração da Marina Silva tudo e ali e dali em diante houve uma um desquite uma separação é uma correção de rota senador esse grupo político está retomando eu ouvi uma frase Rubens Salomão eu não lembro de quem foi que a vida é feita de encontros desencontros e reencontros eu fiz duas campanhas e participei de um longo período de um projeto com o governador Ronaldo Caiado nós fizemos uma campanha muito em cima da hora eu me lembro da candidatura do ex-deputado se mesmo da Silveira em Goiânia decidido certo para nós termos uma candidatura porque a gente não concordava até então com o que estava sendo apresentado eu posso discordar Rubens de algumas até atitudes ou alguns posicionamentos do governador mas uma coisa que eu posso dizer para você e baseado não somente nessa campanha em outra também que nós participamos de campanha para prefeito fora de época o prefeito tinha sido cassado e teve outra eleição o Ronaldo quando acredita no projeto ele abraça esse projeto ele não faz de conta aqui na campanha do Cimezo em Goiânia Rubens ele ia para as avenidas para as feiras andando conosco com o Santinho entregando Santinho e pedindo voto ele e sua filha Ana Vitória isso marca na candidatura lá em Nazário do ex-prefeito Adalcino nós fomos para lá em Claudinópolis ali entregando Santinho ali de casa naquele povoado casa por casa nos comícios nós tivemos em 2014 naquele projeto nós tivemos um desencontro que foi com a questão da Marina mas eu fui a primeira pessoa aliás eu fui a pessoa que chegou para o Ronaldo à época e dizer Ronaldo você é uma pessoa que é conhecida nacionalmente dê o apoio para o Eduardo Campos ele está precisando nesse momento e o Ronaldo foi o primeiro a dar esse apoio não só dar o apoio mas andar o Brasil com o Eduardo quando veio aquela questão da Marina a frase infeliz da Marina Ronaldo saiu do projeto e nós não tivemos tempo de dialogar de conversar porque quem conhece o governador conhece também a hora que às vezes a gente o sangue sobe nós tomamos algumas atitudes que depois nós nos arrependemos até como foi o caso dele ter retirado do projeto a nível nacional e aqui no estado de Goiás eu não faria também o Rubens diferente do que ele fez mas ali ele foi para um projeto e eu fiquei no projeto e assumi aquela candidatura a governador do estado de Goiás em 2014 de lá para cá nós não tivemos mais parcerias ou em projetos juntos em 2018 eu tinha assumido não era candidato vocês sabem Alexandre me chama para vir para o PP vem para o PP para ajudar a construir um projeto dentro do PP as pesquisas saem meu nome foi lembrado e aí sai candidato ao Senado e não tinha como caminhar com o governador o então candidato Ronaldo Caiado porque eu já tinha um compromisso com Daniel Vilela e minha palavra até hoje ela vale o político aliás ele não tem como fazer documento é a palavra dele que vale então já tinha dado a palavra o Daniel Vilela hoje presidente do MDB de apoiá-lo pois é e agora essa formação ela é na visão do senhor pelo que o senhor está vivendo agora ela é parecida com aquela que existiu em 2012 na campanha de Simeison antes naquele projeto porque eu me lembro muito da unidade que vocês dois tinham Wanderlán até aquele momento da declaração da Marina e tudo essa unidade retomada agora para agora em 2020 para 2022 é um grupo que está se reestabelecendo mesmo ou cada eleição o senhor pode ir para um outro caminho e ele também qual é a avaliação que o senhor faz Rubens nós estamos trabalhando nesse projeto juntos eu estou muito feliz Rubens se eu falar para você que não estou eu estou muito feliz Ronaldo também está feliz por quê? porque não foi um dia que nós trabalhamos juntos eu conheço muito bem até o semblante do Ronaldo quando ele está com raiva e ele conhece também para você ter uma ideia Rubens hoje nessa retomada dessa nova parceria que não é só para agora Rubens ela vai estender por muito tempo você pode ter certeza tanto ele como eu nós estamos tendo muitos eles até nos conhecemos voltarmos de novo a ter aquele aquele conhecimento mais de um de outro até pelo olhar a gente sabia o que o outro queria falar certo então essa parceria não é só agora não é só de oportunismo não como eu estou vendo aí alguns já não tem o que falar não é só essa não quem acompanhou a nossa parceria no passado sabe o que a gente está falando eu sou além de nós honrarmos o nosso compromisso ser de palavra Rubens eu sou muito fiel àqueles que nos ajudam então o compromisso nosso com o MDB na campanha de 2018 eu honrei até o último momento e tínhamos uma parceria já que em alguns municípios aliás temos parceria em alguns municípios aí que o PSD está com candidatura do MDB está apoiando candidatura do MDB e também o MDB apoiando candidatura do PSD então não sou inimigo do Maguito do Daniel do Gustavo somos amigos aquele ditado que é comum de dizer e a gente não fala da boca pra fora o adversário de hoje é o aliado de amanhã eu disputei com o ex-governador Marconi duas eleições pesadas tive o apoio dele disputei com eles três três eleições contra ele ainda não tive o apoio dele inclusive já brinquei com ele algumas vezes sobre isso que eu apoiei mas eu respeito muito a decisão quem sou eu pra chegar pro prefeito Iris e dizer olha já apoiei o senhor uma vez agora eu quero não não faço política dessa maneira eu respeito as pessoas senador pra finalizar aqui também da minha parte o governador Ronaldo Caiado é da base do presidente Bolsonaro o senhor também tá muito próximo da base do presidente apesar da neutralidade do Bolsonaro na campanha municipal o senhor acha que dá pra candidatura do senhor em Goiânia tentar captar tentar entender também e somar com essa base bolsonarista que teve uma votação muito grande em 2018 mas aqueles votos são do presidente o senhor acha que esses votos estão aí e o senhor pode buscar também essa base bolsonarista aqui em Goiânia Rubens o apoio dos bolsonaristas aqui em Goiânia eles vão observar mais as minhas ações no meu mandato no Senado Federal as minhas posições no Senado Federal eles não vão ficar observando aquele que às vezes fala da boca pra fora ou agora vem de oportunismo é isso dizendo que é bolsonarista ou que vai exigindo que o presidente grave ou isso ou aquilo isso vai acontecer muito então as minhas ações no Senado Federal as minhas defesas no Senado Federal os projetos no Senado Federal isso aí que vai contar muito pro eleitor sendo bolsonarista ou não sendo bolsonarista ou não isso é o que vai contar pro eleitor e dá pra fazer campanha sem pegar na mão sem fazer caminhada? olha o Rubens é muito difícil nesse momento de pandemia certo nós estamos vendo ainda o que nós vamos fazer porque é o instinto eu gosto de estar com as pessoas e quando eu vejo já estou pegando na mão eu tenho que policiar entendeu é natural as pessoas chegam quer cumprimentar quer pegar então nós temos que nos policiar a equipe vai ser muito importante nesse momento as reuniões estava até discutindo há pouco antes da entrevista as reuniões vão ter que ser muito bem organizadas e até policiadas né policiadas não por polícia mas muito bem vigiadas para que não haja aglomerações entendeu e as vezes quando a gente vê está acontecendo aglomeração entendeu então agora nessa eleição agora nessa campanha que é curta nós vamos ter que nos policiar e vamos ter que usar muitas redes sociais as reuniões até virtuais em alguns casos certo com as entidades com sindicatos para mostrar um pouco das nossas propostas e ouvir também o que que eles têm para a nossa capital o que que eles têm para estar apresentando até mesmo de reivindicação ou de reclamações alguma coisa nesse sentido é isso Vanderlã obrigado pela disponibilidade aqui da entrevista a gente vai claro conseguir conversando né acompanhando agendas enfim agora é cobertura de campanha e especialidade aqui da gente da Sagres 730 obrigado pela disponibilidade e até uma próxima Vanderlã bom trabalho Rubens obrigado obrigado Silêncio obrigado a todos os ouvintes aí um grande abraço a todos abraço obrigado aqui pela entrevista conversa com o candidato do PSD o senador Vanderlã Cadoso ao vivo aqui no Manhã Sagres em áudio e vídeo e você confere a íntegra no nosso sagresonline.com.br